Olá pessoal, provavelmente você não esteja sabendo porque a grande mídia está escondendo de todo o país a grande greve dos petroleiros, acontecendo por todo o território nacional, são mais de 20 mil petroleiros em greve. E por que essa greve é importante? Ela começou por descumprimento do acordo coletivo de trabalho que impedia demissões em massa. Mil trabalhadores foram demitidos no Paraná, mas mais do que isso, a política de privatização, de venda do patrimônio público se aprofunda no governo Bolsonaro. Várias petroquímicas, refinarias estão sendo mudadas do seu regime jurídico para permitir a privatização sem aprovação do Congresso. E como é que isso impacta na vida do povo brasileiro? Nós temos visto o preço da gasolina disparar, o preço do gás de cozinha em níveis astronômicos. Isso afeta a vida do povo. Isso tem a ver com essa política de entrega do patrimônio público, de privatização, de se subordinar aos interesses internacionais que o governo Bolsonaro vem levando. Então, a gente está aqui hoje para dizer, a greve dos funcionários da Petrobras está forte, já tem 15 dias de greve e é uma greve que luta pelo direito do povo brasileiro ter produtos mais baratos, ter o gás de cozinha mais barato, ter o preço da gasolina mais barato, ou seja, melhorar a vida de todo o povo. E essa greve precisa da nossa solidariedade e a gente precisa furar o bloqueio que a grande mídia tem feito a essa greve. Ela não está no Jornal Nacional, ela não está no Jornal da Record, ela não está no Jornal da Band, ela não está nos grandes jornais diários do Brasil. Ela vai ter que estar aqui nas redes sociais para que todo o povo fique sabendo que tem uma categoria lutando e lutando em defesa do povo brasileiro. Todo o apoio à greve dos petroleiros.